O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Com Berry! O que é isso? Softree nossa. O que é isso? Tволhoso apó ricohopático. Qual é bem agora. O que é isso? Oหมarei. Olha só. Sem saisir. Suerc dephemera. e a pers précédесь. e a gente com mais sobrevivir. E aqui. Em al awards pronto, ele vai embora. e vamos para o lugar e vamos para o lugar e vamos para o lugar noite difícil de ver hoje, nós trabalhamos bem hoje e achamos o próximo período de bola e ao final do dia, em 4 m de atribuio, nós vamos para o lugar Eu posso até imaginar, quantos jogadores podem ter no campo de boas A experiência mostra, que muitas vezes eles ficam com o bairro Em derrno 23 de fevereiro, nos dames e também dois jogadores E nesse momento, o Sr. Vladimirovich trouxe um bílido em um espalhinho, que é um bílido. Agora o Sr. Vladimirovich vai mostrar para você, como essa bílido precisa de um bílido. E aí? O que não é? Ela é tão bonita É, tá? É, como que ela está comendo Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum 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 Neni-са Kadartya Quim Woo wondering Add us To Are NHey Thing E a terceira E apenas que os jogadores encontraram весьма rilhefnou com serpão e molotão e amparo Abed Abed terminou Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Em quilômetros de chuva de Kirov esta grupa de pesquisadores ведam seus исследovadores sobre os tempos da guerra da guerra da guerra Nós saímos para a nova copa e começamos a fazer uma nova copa e começamos a lirar, a lirar, a lirar, a lirar, a lirar, a lirar, e a lirar, e a lirar, e a lirar. sim, praticamente é uma espelha, acho que isso é um espelho, mas provavelmente é um espelho para ver. Aqui é uma espelha. E trabalha o nosso povo de Mala até Velika discutindo e filmando o expo. não é mais fácil de ver com o pessoal do que você não vai para nós o que ele está em sua merda em que eu vou filmar com os árbitros na polia do bairro na cidade . 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 Não é um fenômeno em razão. É chamamos Rózinha. Ou Dúrinda. 27 de setembro. Nós viermos em pesquisição. Em pesquisição. Fui em pesquisição. Fui em pesquisição. Fui em pesquisição. Fui em pesquisição. A tromba de pesquisição cresceu bem bem, bem. E tima pequenos correntes. Em alguns anos, a gente respondia com um signo de metáloga, e aqui nós deixamos de fora. O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Porra, todos os meus amigos. Прigindo para os meus amigos. E o chip radio, podemos tentar configurar o vovô Budilha Detectiva Aqui já vivemos a mulher e a mulher Por isso, não apenas por pálto Mas por isso, por isso, por esse tipo Por isso, por isso E por isso, por isso, por isso E por isso, por isso, por isso E por isso, por isso, por isso de uma quantidade de produto muito grande quantidade de galho para a água para ovo para a moça articulada do um pedaço tubo 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 9. 10. 11. 12. 12. 18. 18. 19. 18. 19. 20. 20. 20. 21. 23. 23. Uma coisa que eu gosto muito, mais muito importante, é o intestino deserto. E a parte da urna usada. Aqui nós abroçamos a peça, aqui está a peça, aqui está a peça, a peça é uma caminhada, abroçada com a espalda. Lestes e a mesa. Em vez de uma mesa, usamos um pavão. Na pavão tem um espalho e um pavão. Um pavão. Um pavão. Isso me parece muito estranho. Nós passamos por um tempo e não conseguimos entrar em um pavão. Pou-dou para o bairro Ostalo o ferri Qual o número Sancho, por especifico de sua основada Deixou outra Banca com zapas Dinar Deixou outra Banca com zapas Aqui está o serviço do instrumento e o conservador. E o conservador. Saúl, 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 2017. Dinar, você acha que eles não morreram aqui? Não, eles não morreram. Por quê? Porque eles morreram aqui. E, eu já acho que alguns aqui... a better frio. Então, vamos, só elas morreram. Até a próxima a próxima a semana no world. Não, assim ele. Mas isso olhando. O que é só a água? Isso é para ver. Não, não. Tem. Tem... Tem. Então, os livros foram errados, você está com o pavimento de impressão, né? Cisnok 5, frio, 1 kg Agora, товарищи, o que é o problema? O que é o soler? O que é o soler? O que é o soler? Eu entendo, o que é o soler? O que é o bensinho? Eu não sei o que é. Para a gênero, por exemplo. É um gênero de gênero. A igreja de Tare. A dada, como é de 1917, é uma das que estão lá na cima. É assim que o lugar está em cima, a cima, a cima, a cima. A investigação desse território é um lugar muito fracasso. Ele é um alimento de imediato, até o alimento de sinalização, o número de construções. Agora está понятно, quem derbanha-se nos bivókos, desde o que nós vamos a ir embora, quem derbanha-se, quem derbanha-se, quem derbanha-se, quem derbanha-se, os bivókos, 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 os bivókos. Em mokrých местах дороги, между горой Кушечная и Лодва, которые частенько мы приписывали, ну, кому, грибникам, ягодникам, понятно. Na этом городке мы нашли емкости для топлива, понятное дело, что они могли быть использованы для бензина, для солярки, полмопеда или мотоцикла для бензина, вот, получалось, что едет грибник, а на самом деле едет отшельник, вот такой своеобразный. Запевшийся вглубь этих лесов и болот, рядящийся под грибника Ягодника, и основавшийся на островке, который мы обходили много-много лет. Да и как заметить, ведь он же был расположен, вернее, он расположен на островке, который окружен со всех сторон болот. Ноги туда не идут, не тащат, только в одном местечке у него есть перешей, где натоткнула едва заметная тропа. Перешейчик, по которому они, собственно говоря, и приходили в свое жилище с дороги. Собственно, по этой едва заметной тропке мы и нашли это жилище. Кем бы они ни были, но они покинули его примерно полгода назад, вероятно, что-то с кем-то из них случилось, с мужчиной или с женщиной. То ли заболел, то ли умер кто. Но, во всяком случае, до поздней осени 18-го года они там были. А вот в течение этой зимы их там не было. Посмотрим, что же будет дальше, понаблюдаем. Сегодня ли, завтра ли, летом ли, а может быть на следующем. Посмотрим. А пока ищем, ищем в поте лица. Ну, когда он скажет, ну, скажет, трохнем ты вообще, что попало дело в основном. Боб Марли. Спой нам что-нибудь. Оп-та. Спой нам что-нибудь. Вома на край. Ну все. Не стесняюсь. Не стесняюсь. Не смущали, я же покраснел. Вот это, вот это, вот это, вот это. Островок на болоте. Стрелянный гильзач. Ну и пара патриков, оставшихся нетронутыми. Сейчас Сергей Владимирович придаст им окончательное предназначение. На лопате. Слава бойцам восьмой армии. Еще один раритет войны. Рожок от советского автомата ППС. Нам и бойцу Красной Армии улыбнулась удача. Мы нашли его. Совершенно наверху. В этом тонком пласте дерна. Мы чуть-чуть развернули, удостоверились, что боец есть. И оставили место до прихода завтра или послезавтра. Когда большим количеством людей придем на это место. И развернем раскоп. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова